Momento da Palavra Aparentemente uma pessoa Com Cristo e uma pessoa sem Cristo A diferença é que Olha só A pessoa com Cristo Aqui a pessoa A pisgar os meninos verdes Chamativo uma pessoa sem Cristo Nasceu por Na verdade isso aqui Já pintou Já fez tudo que te cuidar Mas não tem jeito Mas isso aqui não tem jeito Às vezes morreu Morreu sem a salvação Morreu Essa aqui com Cristo Tá que viva Linda tá Mais uma comparação Ó Mas De pouquinho em pouquinho Vai se desviar Por causa de que? A sua raiz Não está Firmada onde? Na terra Como nós que estão também Temos que ser firmado Na rocha Olha só Se essa pessoa aqui Automaticamente Não Se firmar Na terra Morrerá Olha Para ela continuar Linda Maravilhosa E como nós cristãos também Para continuar Fim na rocha Temos que Fincar o pé na rocha E continuar Pregança Para o amor Mas se ela continuar Assim Morrerá Na fé Então Que você se reflita Nessa tática Maravilhosa E que Deus possa Abençoar Você e sua família Amém E que Deus